Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Luciana diz que tem que entender que Rodrigo é só o pai de seu filho e para ela tem que ser uma lembrança. Violeta diz que é uma lembrança que estará sempre nela. Patrício vai se despedir de Luciana e diz que vai ir na hidroterapia. Lorenzo diz a Fabiano que agora que viu Jana e descobriu que ela está solteira, que terminou com Boris, sente uma enorme vontade de abraçá-la e beijá-la. Fabiano ri. Jana decide respeitar seu pai e não voltará a procurar Lorenzo para conversar com ele. Aldo liga para Vic e pergunta o que aconteceu com o sininho dela e diz que vai vê-la hoje à noite. Rodrigo diz a Gabriel que antes de Clara ir com ele para o Canadá, vai ter que ver onde irão morar. Patrício se despede de Rodrigo. Patrício pergunta a Rodrigo se vai se despedir de Luciana antes de ir. Ele diz que sim. Rodrigo diz ao irmão que vai ir para o Canadá, mas estará pendente do que ele precisar. Vic pede que Nicole a dê férias para ir com seu pai passar uns dias fora dali. Nicole diz que precisa ver na agenda. Vic pede uma semana de férias porque não quer ver Aldo ali. Roselena celebra que Maximino tenha esclarecido as coisas com Jana sobre Lorenzo. Maximino diz que ele e Jana fizeram um trato. Já à noite, Aldo bate na casa de Vic. Vic diz ao pai que não vai abrir a porta. Amanhece. Clara vai fazer outra ultratação ao lado de Rodrigo. Ela quer saber o sexo do bebê, mas o médico diz que ainda não dá para ver e terão que esperar mais tempo, no mínimo um mês. Clara se enfurece. Violeta e Luciana vão ao hospital. Elas veem Rodrigo e Clara saindo do consultório do doutor. Clara diz. Olha quem está ali, Rodrigo. A mulher que você engravidou fora do casamento. Os funcionários do hospital escutam tudo. Violeta diz que Luciana engravidou de Rodrigo estando casada dele. E ela engravidou para segurá-lo. Violeta chama Luciana para irem e não brigar com essa cretina. Luciana pergunta ao doutor se o bebê da senhora Torreslanda está bem. Ele diz que sim e eles irão viver no exterior. Violeta pergunta ao doutor se dá para saber se o bebê de Luciana será menino ou menina. Ele diz que ainda não. Luciana não quer ver o sexo do bebê e se contenta que seu bebê seja bem e que nasça são e salvo. Clara e Rodrigo discutem. Ele reclama com ela por ter brigado com Luciana, ter infernizado ela. Clara grita com ele, dizendo que ele não se interessa por ela. Tem que trazer ele arrastado com ela ao hospital e não merece isso. Por que não botam arma na cabeça dele para dormir com ela, engravidá-la ou casarem? Ela pede seu lugar como esposa, como a mãe do filho dele. O doutor diz a Luciana que ela e o bebê dela estão em perfeitas condições e ela pode voltar à vida normal. Ele diz que gostaria de vê-la em um mês. Roselena diz a Julieta que está se consultando com a psiquiatra. Julieta se surpreende. Roselena diz que não está louca, mas teve que ir ao psiquiatra para a tranquilidade da sua família. Julieta manda ela viajar porque não há melhor remédio que isso. Roselena não se interessa por isso. Luciana diz a Cláudio que tudo foi bem no médico e terá que fazer outro tração nela. Ela poderá ficar viajando até o sétimo ou oitavo mês de gravidez. Cláudio prefere que a filha tenha o bebê ali na capital. Paz diz a Madalena que se aquele se reconhecer Violeta como filha, quem sabe, se não der algum trabalho a ela, para ele e Madalena terem tranquilidade pelo resto da vida. Rodrigo diz ao arquiteto que irá viajar no fim de semana, mas quer que ele deixe pronto o quarto do bebê. Roselena diz a Julieta que não lhe agrada a ideia de seu filho ir para o Canadá, para longe. Julieta diz que também se sente mal por sua filha ir para longe e tudo por culpa da vadia caipira da Luciana. Roselena diz que Rodrigo só resta afastado ali por causa de Clara, que não consegue conquistá-lo e só sabe reclamar com ele sempre. Julieta diz que Rodrigo não tocou Clara desde que se casaram e não fizeram amor. Roselena diz que esse assunto é dos casais. Julieta diz que isso não é normal. Roselena diz que o casamento é um sacramento e não um jogo de luxúria e pecado. Constanza faz as unhas no salão de Nicole com Vic. Ao sair do salão, Cone vê Maximino por ali. Ele manda uma mensagem para Vitória. Aldo fica sabendo que Luciana voltará hoje para o interior. Lorenzo diz que ele está feliz porque verá sua mãe. Aldo diz a Lorenzo que está de férias e vai procurar um local para eles montarem um restaurante. Lorenzo diz a Aldo que queria ter muitas coisas para oferecer para a Jana. Aldo diz ao amigo que o ajuda, mas uma relação entre ele e sua prima não pode acontecer devido às classes sociais. Constanza pergunta a Maximino o que faz ali. Ele diz que tem uma reunião perto dali e estacionou ali. Cone diz que veio fazer suas unhas com Vic, filha de Jerônimo. Cone agradece pela hospitalidade na casa dele. Maximino pega seu carro e sai para despistar Constanza. Vic segue trabalhando. Matilde leva sanduíches para Jana, Rodrigo e Patrício. Rodrigo diz a irmã que encontrou Luciana no ginecologista. Estava saindo com Clara e ela chegando e desejaria muito estar com ela e por isso vai viajar para o Canadá por um bom tempo. Jana fica triste e pergunta quando ele volta. Ele diz que talvez virá uma ou outra vez para levar Clara ao médico para revisarem ela. Jana pede que Rodrigo deixe essa bruxa da Clara. Patrício diz que Luciana já foi para o povoado. Rodrigo diz que não pôde se despedir dela. Paz diz a Luciana que ela está tão bonita e elegante. Luciana diz que sua barriga já está aparecendo. Madalena e Paz riem. Arite diz a Luciana que se comportou muito bem ali e trabalhou muito. Violeta surpreende todas e chega ao povoado depois de muitos anos. Ela abraça sua mãe com muita alegria. Luciana fica feliz. Rodrigo diz aos irmãos que se sentiria tão feliz se tivesse falado com a Luciana para se despedir. Mas tem que cumprir sua promessa de deixar a Luciana tranquila e que não voltará a ligar para ela nem procurá-la. Jana pergunta se ele vai cumprir isso. Patrício diz que ele tem que cumprir. Rodrigo diz que prometeu e fará. Jana diz que prometeu a seu pai que não voltará a ver Lourenço nem falar com ele. Rodrigo abraça Janinha. Lourenço diz a Aldo que precisa falar com Estela para ela ter uma moça que a ajude a cozinhar e fazer os tacos para o trabalho não ser tão pesado para ela. Lourenço segue desejando Jana e diz ao amigo que tem vontade de convidá-la para sair. Aldo pede que ele faça isso. Lourenço diz que não quer que Jana leve bronca por causa dele. Rodrigo se despede dos irmãos. Roselena pergunta ao filho se virá almoçar amanhã antes de viajar. Ele diz que não sabe porque estará muito ocupado. Jana pede que Rodrigo não vá embora por muito tempo porque ele é o irmão mais velho deles e sentirão muita falta. Rodrigo diz que quer que ela conte com ele sempre e podem se comunicar por telefone ou pelas redes sociais. Jana pergunta se ele estará ali quando o bebê de Luciana nascer. Ele diz que sim. Luciana passeia com Violeta e Arite pelas ruas da cidadezinha. Elas acabam encontrando Aquiles. Aquiles diz, nossa que surpresa, olha onde veio encontrar a Lucianinha e a Violeta. Ele fala que é uma surpresa grande e deseja boas-vindas a ela. Ele diz tchau para as duas. Violeta diz, tchau papai. Violeta diz a Arite que aquele senhor é seu pai. Violeta manda Arite espalhar para todo povoado essa notícia. Roselena diz a Patrícia que atormenta muito o irmão dele ter que ir embora e sentirá muita falta dele. O telefone de Jana toca. Roselena pega o telefone e procura Jana para entregar para ela, mas eu encontro a menina na casa e atende. É Lorenzo. Roselena logo vê Jana e entrega o telefone para ela. Lorenzo diz que é Lorenzo, irmão de Luciana. Jana diz para ele não voltar a ligar para ela nunca mais. Lorenzo fica triste. Roselena diz a Jana que ela não a entende, não entende nada e a proibiu de falar com esse rapaz. E ela prometeu ao pai dela que não iria falar com ele. Roselena anota o número de Lorenzo e diz a Jana que vai falar com ele. E ele vai conhecê-la. Jana fica preocupada e promete a mãe que não vai falar mais com Lorenzo e suplica que ela não ligue para ele. Roselena decide confiar na filha, mas diz que se ela trair, quer que aguente as consequências. Lorenzo fica muito triste por Jana ter gritado com ele e pedido que ele não voltasse a ligar para ela. Jana vai para o seu quarto chorando muito e ama Lorenzo. Rodrigo está no seu carro e decide mandar uma mensagem para Luciana. Luciana vê que a mensagem é de Rodrigo. Violeta lhe é mensagem para a amiga, onde ele pede perdão por ter falado a promessa, mas que seu pensamento e seu coração inteiro sempre estará com ela e seu filho. Ele manda ela se cuidar e diz que a ama. Luciana diz a Violeta que Rodrigo vai ir embora para o Canadá com Clara. Violeta diz que para o amor não há distância e o amor deles é mais forte que toda maldade. Roselena convida Clara e Julieta para almoçar na sua casa. Ela diz que quer demonstrar que está arrependida do que fez no passado e está se aproximando de Luciana. Aldo incomoda Vicky e bate muito na casa dela, a ponto de quase quebrar a porta. Vicky diz a Aldo que não quer ter nada a ver com ele nem com Maximino e já terminou com ele. Vicky pede que ele a deixe em paz porque não quer mais problemas. Aldo diz que vai ir embora, mas pede que ela não corte da vida dela. Vicky diz adeus, ele dá um beijo na bochecha dela e sai. Violeta e Luciana comentam com paz em Madalena que viram Aquiles quando saíram para a rua. Violeta diz a Madalena que disse a Aquiles que ele é seu pai. Madalena diz que ninguém precisa desse homem e todos esses anos elas conseguiram trabalhar sozinhas, se sustentar, sair adiante. Violeta diz que é justo Aquiles a dar algo que nunca deu, por ser seu pai. Madalena diz que Aquiles nunca vai reconhecer ela como filha e nunca vai aceitá-la. Aquiles se lembra de quando se encontrou com sua filha e com Luciana. Ele continua se negando firmemente a aceitar que Violeta é sua filha. Madalena diz a Violeta que ela sozinha saiu adiante e não precisa de Aquiles troeba. Violeta diz que esteve pensando que ela e Serena podem trabalhar de outra coisa, mas que não voltará nunca mais para a boate. Luciana diz que verão o que faz para deixá-las felizes e ajudá-las. Paz entrega para Luciana o dinheiro que Namorashi trouxe, que é pagamento do pedido de outro dia. Luciana diz que há muito dinheiro. Luciana dá o dinheiro para a mãe para comprar o que precisar, incluindo mais materiais para fazer a cerâmica. Clara segue reclamando e botando a culpa em Luciana da sua relação fracassada com Rodrigo. Rodrigo diz que eles só se casaram pelo filho deles e é um casamento sem amor. Clara diz que Roselena convidou eles para almoçarem amanhã. Rodrigo diz que não poderá ir e falar a Clara que elas três se entendem melhor do que ele. Ele sai. Clara ri e diz sozinha que essa era a resposta que esperava, porque amanhã as três vão decidir o futuro de Luciana e do criadinho dela. Luciana diz a Violeta que quer ajudá-la e precisam encontrar uma solução. Violeta diz que verá o que tem que fazer, mas ainda não sabe. Ela fala que vai ficar uns dias com sua mãe e depois voltará para a capital. Violeta se sente mal, muito ansiosa pela tranquilidade e calma do povoado, já que ela está acostumada com o movimento da cidade grande. Luciana diz que só voltará para a capital na sua próxima consulta com o médico. Violeta diz a Luciana que Clara quer que o bebê dela seja menino, mas Deus vai castigá-la e será uma menina. E para ela, que é uma bruxa, ter uma menininha será uma maldição. Procópio e Aquiles procuram pelo fantasma que assombra o povoado, mas nada aparece. Luciana diz a Violeta que sente que seu bebê será uma menina, ou talvez um menino, igual seu amorzão, o pai dele. Violeta diz que pode se parecer com ela também. O fantasma do povoado aparece por ali. E Procópio, assustado, sai correndo. Aquiles desmascar o fantasma e fica chocado ao descobrir quem é. Rodrigo pensa em como será seu filho com Luciana. Clara vai ao banheiro. Rodrigo se assusta ao ouvir um barulho de algo quebrando. Clara diz que está com uma dor terrível no ventre. Clara manda Rodrigo ligar para o doutor. Ela grita de dor. Roselena pergunta a Maximino quanto tempo quer deixar Rodrigo no Canadá. Maximino diz que não sabe e tudo depende do filho, mas acha que ele quer morar lá. Roselena diz que com o tanto dele não estar perto de Luciana, se sacrifica de não ver seu filho e que ele vá para longe e faça sua família como Deus manda. Clara diz ao doutor que se sente muito mal, uma dor imensa no ventre. O doutor pede que Rodrigo verifique em que frequência Clara está tendo essas pontadas na barriga. Clara diz a Rodrigo que não quer perder seu filho. Rodrigo pede que ela não pense nisso e tudo vai ficar bem. Ele coloca ela na cama. Clara pede que Rodrigo fique ali no quarto com ela, porque tem medo de se sentir mal e ele não escutá-la. Ele a cobre e sai do quarto. Clara, bruaca, ridícula, está apenas fingindo tudo e dissimulando de novo para Rodrigo ficar com pena dela e ficar pertinho dela. Aqui eles descobrem que Teófilo é o fantasma do povoado e esteve se vestindo assim para assustar todos. Teófilo diz que só queria assustar Procópio para ele deixar a funerária para ele. Aqui eles permitem que ele continue se fantasiando de fantasma para assustar Procópio e as forroqueiras. No dia seguinte, Luciana vê os mantos que Paz e Madalena fizeram para o seu bebê e agradece muito e diz que seu filho nascerá rodeado de muito amor. Violeta diz a Luciana que quando ela ver o Moisés vai se encantar e na vizinhança estão fazendo com Estelinha. Namurache chega ali e diz a Luciana que um dono de uma importante imobiliária de hotéis quer que ela faça várias vasilhas especiais para colocar dentro dos hotéis do exterior. Luciana fica contente. Paz e surpreende pela grande conquista e pelas peças de sua filha estarem expostas nos hotéis do exterior. Enquanto isso, na empresa acontece uma reunião de negócios com todos. Clara diz a Roselena que irá com Rodrigo para o Canadá. Ela fala que a noite apenas se sentiu mal. Clara diz que precisa estar ali para estarem de acordo com o fedelho da doméstica. Roselena diz que conseguirá se aproximar de Luciana quando chegar o momento. Julieta diz que nem quer imaginar se Luciana tiver um menino. Clara diz que a solução seria ela ter um menino também. Roselena, encapitada dos infernos, diz que a solução é sumir com o filho de Luciana, desaparecer com o menino. Clara e Julieta sorriam diabolicamente, enquanto Brígida observa tudo. Roselena Faricea tem vaga garantida para pousar no inferno devido a tanta maldade que está fazendo. Música 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 O que é isso?